Alguns concursos e provas externas colocam questões com origami, dobradura, para testar o conhecimento matemático das crianças, a visão espacial e descontrair um pouco, né? Porque ninguém é de ferro. Essa questão aqui, que vocês estão vendo, foi uma questão que caiu na prova da OBMEP de 2019 e ela mostra para a gente uma visão muito simples de dobradura e que é fácil de ver. Então, eu desafio vocês a resolver essa questão de duas formas diferentes. A primeira maneira é ler a questão e pensar de uma forma espacial qual seria a opção que você escolheria. Então, você vai ler com atenção e vai escolher uma das opções dentro da proposta da questão. Depois que você fizer isso, você vai ver se realmente você acertou, se você entendeu, se você conseguiu escolher a alternativa correta. Como que você vai fazer isso? Na prática. Então, você vai pegar um papel quadrado, tem que ser quadrado, tá? Não pode ser um retângulo. Pode ser qualquer quadradinho que você tenha por aí, qualquer papel quadrado. E você vai fazer exatamente o que a questão está mandando você fazer. Então, você vai dobrar o papel ao meio, depois você vai fazer uma segunda dobra e por aí vai fazer os cortes que ele está mandando. E depois que você fizer esses cortes, você vai abrir o papel. E aí, você vai ver qual foi o resultado, que figura que formou depois que abriu. E se você acertou ou não, né? Então, é um bom exercício. Coloque aí nos comentários se você acertou, como é que foi essa experiência pra você, qual foi a sua alternativa na primeira atividade, só pensando, e qual foi a resposta que você colocou na hora que você fez na prática, tá bom? Um grande beijo! Um grande beijo!